Let's go! Oh! Hum! Que bom! O concurso de fantasia em família Então, a panela para cada família foi determinada A família do UFO ficou com as fantasias pretas Hum! 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 Huh? Oh! Ah! Ah! Wow! Ah! Oh! Ah! Wow! Todos vão amar isso! Vejam! Parece que o Ufo não está confiando na sua família! Eu desisto! Temos que dar o nosso melhor! Não podemos desistir! Vamos ver que ideia a Lucy teve! Confie em mim! Temos uma apresentação especial! Que emoção! Não sabemos qual família vai ganhar o concurso agora! Essa não! A família do Big perdeu pontos! O mesmo aconteceu com a família da Cat e a família do Ufo! Vamos conseguir! Vamos! 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 Noiva Malvada contra Noiva Boazinha Concurso de Desfile de Moda Vamos participar juntos! Sim! Hum! 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 E você, o que vai vestir? Eu posso usar meu terno novo Então vou usar o vestido de noiva Vamos fazer um desfile de moda dos noivos E o concurso de desfile de moda finalmente chegou Nancy, quem mandou você se vestir igual a mim? Você me copiou primeiro Parem de brigar, gente Temos que achar um jeito de trocar as roupas E agora, vamos ver Como os amiguinhos vão trocar as duas roupas De Lucy e o Ufo e do Pig e da Nancy E aí Aham! A escola da bandinha! Vamos vencer juntas! Até amanhã! O que aconteceu, Lucy? Já era o concurso de fantasia em grupo! Então quem vai competir com a Lucy? Vamos ver o seu grupo! Não se preocupe! A gente consegue! Eles estão aprendendo a ser a bandinha? Desisto! Não quero mais desistar! Temos que ajudar! Próximo! Desculpa! Não temos membros suficientes! Estamos aqui pra você! Vamos ver a apresentação dessas bandinhas! Vamos começar! Tchau! 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 Estejam prontos como um grupo para ajudar os outros na dificuldade pessoal! Muito obrigada por me ajudarem! Tchau! As Celas da Bandinha e da Enid Uau! Hoje, a Lúcia e a Nancy estão lindas com seus vestidos! Minha roupa de arco-íris é linda! A minha é muito melhor! Uau! Vamos pedir a opinião do Ufo! Ufo! Pode me dar uma mãozinha? Não! As meninas não querem dar razão uma pra outra! Essa não! Rápido! Se esconde antes que o Ufo descubra! Temos que consertar! Como a Lúcia e a Nancy vão consertar a prisão do Ufo! Por que você usou tantas cores? Aposto que ele vai adorar! Ele vai preferir o meu! Tchau! 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 Uau, elas são muito criativas! Vocês preferem a prisão da Lucy ou da Nancy? O que estão fazendo? Destruímos sem querer! Estamos tentando consertar! Será que o UFO vai perdoar a Lucy e a Nancy? Desculpa! Está incrível! Eu amei demais! Obrigado! Elas sabem admitir seus erros! Crianças honestas admitem seus erros e assumem a culpa! Podemos brincar com você? Casas de brincar opostas Vamos fazer uma casa preta? Ah, não! O UFO prometeu pra mim fazer uma casa de arco-íris! Tenho certeza que nossa casa será melhor que a sua! Vamos ver? A casinha preta ou a casinha arco-íris? Qual ficará mais bonita? Vai rápido! Aqui! Oh, meu Deus! O trabalho das duas equipes são realmente diferentes na hora de fazer casa de brincar! Termine rápido! Vou me trocar! Puxa! Nancy não vai ajudar Pig em nada! Devemos convidar nossos amigos para o nosso teatro! Olhem! A equipe da Pig ainda não acabou! Eu vou fazer isso sozinha! Ora, colorir o teatro não é tão simples quanto o Nancy pensava! Nosso teatro é um desastre! A casa de Wofo e Lucy é bem melhor! Porque eles foram um bom time! Você nem me ajudou! Me desculpe! Vamos fazer essa casa! Eu vou ajudar dessa vez! Pessoal, sempre dividam o trabalho e ajudem seus companheiros! Uau! Uuuu! Uau! Uau! Amiga da China! Eu canto melhor que isso! Ah! Ninguém ligou pro que a Cat te disse! Uau! 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 Bom, parece que a Cat tem uma rival na sala! Uau! Uau! Para o nosso teste de amanhã, vocês têm que preparar as suas próprias roupas, crianças! Uau! Vejam! A Cat tem vestidos muito lindos! Nada de especial! Vocês reconhecem quem é essa aqui? Para você! Não tenho certeza! Isso vai funcionar! Ai, meu Deus! Onde você comprou isso? Eu fiz sozinha! Eu sou a princesa mais justa! Eu sou... Isso não foi legal! Me desculpa! Tudo bem! Foi só um acidente! Você pode levar água pra todo mundo! A Jingy Mang costurou a blusa da Cat? Eu arrumei! Não foi de propósito! É... Sem problemas! Vai secar logo! Você é gentil! Desculpa por tentar trapacear! Deixa eu te ajudar! Uau! Uuuu! 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 Me desculpem! Mas essas são apenas alunas de papelão! Sim! Uuuu! 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 Vamos brincar juntos! Uuuu! Ajuda! Uuuu! 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 E a Cat está fazendo? Uuuu! 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 Obrigado Ei, quem é você? Para você Para você Olha só, o Opho é tão gentil Obrigado Ajude-me, ajude-me Talvez o Pig tenha entendido mal o Opho Ajude-me, ajude-me Olha Ele previu que faltaria energia Ele só queria nos dar vela O Opho O Opho Desculpe por não ter entendido você Para você Pessoal Nunca ajude-me os outros pela aparência A família Chefinho O Papai Opho está muito feliz brincando com o Opho e com a Lucy na sala Sim, senhor chefe Pode deixar Papai, fica aqui Mas meu chefe precisa de mim agora Mamãe, vê o desenho comigo, por favor Eu tenho que sair, querido Cumpre um termo do chefinho e seja seu chefe Uau, essa propaganda é muito interessante Eu queria ter uma família de chefinhos Olha ele O chefinho Opho ficou muito legal, né? A família Opho está toda de chefinho E tem seu motorista particular para buscar eles Ouro de brincar Terminamos nosso trabalho Vamos brincar E não é só isso O UFO acha que se todos forem chefes Seus pais vão ter mais tempo pra ficar com ele Agora acorda, UFO Você pode fazer o que quiser quando você é o chefe Mamãe, compra os ternos pra sermos todos chefinhos Assim você ia ter menos trabalho e mais tempo pra nós Querido, com ou sem trabalho Nós ficamos com vocês sempre que podemos A corrida dos super-heróis Se tiver uma corrida, com certeza eu ganho É tão simples quanto o Pig pensa O super-homem voador é o mais rápido Vamos ter uma corrida de super-heróis Prontos? Um Dois Três Já Adivinha, qual super-herói vai ganhar? Os super-heróis estão toda hora aprontando uns contra os outros Ai, 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 ai Se Thanos continuar correndo assim devagar, ele vai perder Ele tem alguma ideia? Thanos está enganando todo mundo Mas agora ele está preso numa poça de lama Isso é o que você ganha por nos pregar uma peça Meu Deus! Algo ruim aconteceu com o Thanos? Será que o super-homem vai conseguir ajudar o Thanos a escapar? Eu desisto Vamos lá! Ah! 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 Uau! 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 Todo mundo ajudou a salvar o Thanos Desculpa! Nunca mais vou enganar Então, pessoal, quem venceu? O espírito esportivo deles é ótimo, não é? Ufo! Não menospreze os outros Pando, o chão que você limpou ainda está muito sujo Limpe de novo Sem gosto! Como se atreve trazer esse prato horrível pra mim? Por favor, experimenta esse! Sua alteza, hoje você vai fazer uma refeição com o emissário do país vizinho Você é uma inútil Não consegue nem fazer uma coisa simples Muda o horário pra mim Mas, mas... Cale-se! Senão vou mandar você embora Ah, não! O ufo é muito malvado! Por causa disso, os servos do ufo ficaram todos muito zangados e foram embora Senhor, o emissário do país vizinho está chegando Ah, não! Cadê o mordomo? Você, me ajude a me arrumar Não! Meu trabalho é apenas dar as notícias E agora? O que o rei ufo vai fazer? Olhem, crianças! O ufo está muito cansado depois de cuidar de tudo sozinho A comida está gelada! Eu tenho que esquentar de novo! Oh, não! Ai, ó! Vocês são muito desatentos! Não quero formar aliança com vocês! Ah! 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 Lembrem-se, crianças! Nunca menosprezem as pessoas! Concurso de Moda! Podemos participar do concurso? Hã? Ah! Mas todo mundo vai estar lá! Oh! Então, só o ufo está interessado no concurso de moda! Ih, rapaz! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ah! Uau! Por que a família do ufo é tão legal e forte assim? Aham! 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 Filho, quer dar uma volta? Aham! Pare, papai! Papai! Peraí... Outro! Tem uma segunda família? Olha! A família desse onfo é tão tranquila! Hum... Desculpa! Hum... Hum... Podemos brincar de outra coisa! Hum... O concurso de canto! Hum... 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 Cada prato parece delicioso! Minha mãe faz a melhor comida, né? Meu pai ajudou ela a fazer! Meu pai é mais forte! Ele trouxe todas as mesas! Minha mãe arrumou tudo! Ela é muito estilosa! E se fizermos uma competição? Primeira rodada! Cozinhar! Vamos lá! Uau! A família Wolf trabalha muito bem junto! A família Bufo é totalmente loucosa! Segunda rodada! Esporte! A família Bufo vai conseguir empatar essa rodada? A família Bufo é muito legal! Terceira rodada! Desenho! Houve um assalto! Tenho que ir agora! O produtor precisa de você! Estou aqui pra te buscar! Desculpa! Desculpa! Me entenda, amor! Vou compensar depois! Puxa! Desenhem uma imagem do que vocês mais desejam! Enquanto o Wolfo está com seus pais, o Bufo está sozinho! Você precisa de alguma ajuda? Entendi, seu Wolf! Tudo que eu quero são meus pais aqui! Mas eu sei que eles estão ocupados, então não vou ficar chateado! Você é uma criança muito querida por entender o trabalho dos seus pais! Eles vão voltar logo! Dia dos Namorados Papai, podemos comprar amanhã? O Wolfo está animado que vai comprar o brinquedo amanhã! Me ajuda a preparar o café da manhã pra mamãe? É dia dos namorados! E eu quero fazer uma surpresa! E o meu brinquedo? Vamos deixar para comprar depois! Uau! Pai e filho prepararam o café com muito carinho! Vou acordar ela! Parece que o Wolfo não está feliz vendo o papai o ovo cuidando da mamãe assim! E aí, vamos para o shopping? Primeiro vamos com a mamãe fazer compras, tá? Uma ajudinha! Olha! Ufa! Espera um pouquinho! O dia dos namorados é muito importante para os seus pais! Essa não! Não sobraram robôs para o meu! Você ficou com a mamãe o dia todo! O Wolfo está triste porque acha que seus pais não o amam? Desculpa se você se sentiu excluído! A mamãe está sempre preocupada por estar um presente para ela! Não estou mais chateado com vocês! Menina Roqueira contra Menino de Rosa Me ajuda a escolher uma roupa para o show de rock? Me ajuda a escolher uma roupa para a festa rosa? Ei! Você tinha que me ajudar! E agora? Quem será que o Alien vai escolher para ajudar? Ah, não! A Lucy também não deu mole para o seu irmão! Ai, meu Deus! O que o Alien vai fazer? Vamos ver como vocês vão ficar no estilo um do outro! Uau! Acontece que foi ideia do Alien! Não se preocupe! Você vai adorar essa festa rosa! Bom, então agora o Ufo vai ser o Menino de Rosa e a Lucy vai ser uma Roqueira! Para! 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 Ei! Ei! Essas meninas não são tão chatas assim! Essas roqueiras são incríveis! O show de rock é muito legal! Suas amigas são as pessoas mais legais! E agora em diante, vocês têm que respeitar os gostos um do outro! Família de ouro contra a família de diamante! Esta estátua famosa é muito cara! Uau! É realmente assim? Se fôssemos feitos de ouro, seríamos bem mais preciosos! Uau! Incrível essa ideia do UFO! Vamos viajar pelo mundo! Vocês são muito preciosos para ficar nessa fila! Venham por aqui! Se vocês fossem de ouro, seriam muito pesados para a gente carregar! Esses diamantes são muito raros e custam ainda mais que o ouro! Acho que seria melhor se a gente fosse de diamante! Olha! Toda a família do UFO se transformou em diamante! Pera! Uau! Lucy usou seu lacinho de diamante para apagar! O que é isso? Ah! Ah, não! Seria perigoso se nós fôssemos feitos de diamante O que poderia acontecer com a família de diamante agora? Ih, solta! Socorro! Temos que proteger sua família a partir de agora! Eu não quero mais ser de diamante! Somos melhores quando somos nós mesmos! Mãe, por que a mamãe não veio me pegar? Minha mãe é a melhor! Desculpa, Bufo! Sua mãe tem muitos shows esses dias! Então ela não pode te buscar na escola! Ai! Não é, mamãe? Pare! Pare! Mamãe! Mamãe! Você está bem? Mamãe! Ah, Bufo viu a pessoa errada! Você está bem? Você fica aqui! Eu vou sair um pouco e já volto! Oi, Bufo! Por que você está aqui? Mamãe! Mamãe! Senti muita saudade! Você machucou alguma coisa? Ah! Ah! Hum! Que legal! Esses são pra você, Bufo! Obrigado, senhora Bufo! Ah! Hum! Oh! Ufa! Fiz uma sopa pra você! Tchiu! 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 Eu não quero comer! Você pode comprar brinquedos! Hum! Hum! Hã? Senhora O! Senhora O! Hum! Hum! Mamãe! Bufo! Você é muito sortudo! Sua mãe te mima bastante! Ei! Por que o Bufo parece tão triste? Tchau, filho! Hum! Minha mãe é cantora! Ela tem shows em muitos lugares! Então eu quase nunca vejo ela! Ah! Oh! Hum! 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 Acontece que cada mãe ama seu filho de um jeito diferente! Embora a mãe do Bufo mime muito ele, o Bufo quase nunca vê ela! Enquanto a minha mãe tá sempre comigo! Hum! 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 Tente a adivinhar qual bebê é a Jenny! Vou ganhar de qualquer jeito! Como você vai fazer isso? Pelo tipo diferente deles! Será que o ovo consegue adivinhar onde está a Jenny no primeiro palpite? Essa não é a Jenny! Ah não! O ovo não consegue encostar na Jenny! Como ganhar esse jogo? Eu ganhei esse jogo graças a você! Então como o ovo ajudou a mamãe o ovo? Hum! 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 Ah! Ah! Uau! Então o ovo conseguiu sentir o cheiro da mamãe! Ufa! Os bebês conseguem reconhecer bem fácil um cheiro familiar! É por isso que você me encontrou! Vamos jogar de novo! Uau! Aham! Que nota você tirou, Ufo? Hã? Por que o Ufo está fugindo? Ah! É porque o Ufo tirou uma nota baixa! Ufo, estude mais! Ufa! 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 Cadê o resultado da prova? Ufa! 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 Ah... Uh... Oh! Oh! Um... Um... Uh! Ah! 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 Eu tenho que tirar 10! Ah! 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 Ufa! Eu não vou sair daqui até tirar um 10! Oh! Uau! Vamos ver! Será que com essa determinação o UFO vai conseguir tirar uma nota 10? Ah! 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 Wow! Ah! Ah! Hooray! Ah! 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 Uh! Uh! Carros de super-heróis! Uh! Isso pode virar qualquer carro de super-herói! Uh! Eu quero carro da Mulher Maravilha! Uau! Assim que a Cat apertou o botão, o carro virou o da Mulher Maravilha! Assim como o Doutor Cat disse! Hum! 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 Ah! Hum! Vamos lá! Hum! Hum! Ah! 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 Hum! Ah! 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 Aham! Oh, não! O Poe e Cat vão bater numa parede de lego! Oh! Podemos escolher outro super-herói! Oh! 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 O Hulk é muito forte! Não se preocupe! Vamos pegar o prêmio! Viva! Graças à decisão esperta da Cat, as duas crianças terminaram antes do Dr. Cat! Viva! 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 Viva!